Foi quando meio para a novela e pirou, mas virou um professor de, acho que foi a segunda grau e tinha muito sucesso lá, mudou de nome, ninguém sabia dele na bunda de jazz, mas ele tinha muita intensidade, muito firme como um saxofonista e também fez muitas composições e arranjos também. Eu sempre gostei da música dela chamada Menard, mas eu decidi fazer uma melodia em cima dela, então Gigi was here. Um, dois, um, dois, três. Um, dois, um, dois, três. Um, dois, um, dois, três. 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 Amém. 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 Amém.